Oi, eu sou a Joyce Braitz e nós vamos conversar sobre algumas dicas que podem ser úteis para a sua vida e para a sua carreira. Eu gostaria de saber o que são valores. Valores são princípios que você tem na vida. Os valores mais comuns que nós conhecemos são segurança, honestidade, transparência, coisas comuns desse jeito. O importante é saber que princípios de vida são como balizadores para onde a gente quer chegar. Eu sei que não é comum nunca nós pensarmos nos nossos valores, apesar de que a gente fica chocado com uma coisa de desonestidade na TV, nós ficamos revoltados com a corrupção do país, mas a verdade é que é importante pensar todos os dias em qual é o seu valor e o quão é importante cuidar deles. Se você parar para pensar que você está num lugar e precisa chegar a um espaço, que você está num estado melhor onde você está, que você quer ser alguém na vida, que você tem planos, que você quer ir para algum lugar, ser um profissional melhor, e quando você começa a pensar nisso, vem o questionamento de como fazer, por onde ir, qual é a decisão certa, eu te digo, se você sabe quais são os seus valores, quais são os seus princípios de vida, você decide por respeitá-los acima de qualquer coisa, todas as outras decisões na sua vida serão fáceis de ser tomadas. Valores, portanto, são os princípios que você tem na vida, quais são as regras que você coloca para as suas decisões e o que é importante do que é respeitar a si como ser humano e como uma pessoa que convive no trabalho, com a família, com os amigos. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, e se quiserem mais informações, é só enviar um e-mail para e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí